Observem senhoras e senhores, os galinhos bebendo água É aqui na feira livre do Alvorene São os galinhos mais bebedores de água do mundo que eu já vi Desde a hora que eu cheguei aqui na feira que eles tomam água Estão de ressaca rapaz Esses galos passaram a noite na farra Vieram para a feira E para tentar curar a ressaca Estão aí bebendo água Curando a ressaca na feira Dois galos amigos que passaram a noite na farra E agora a ressaca bateu Estão todos os dois tomando água Valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal nesse 22 de abril de 2021 Aqui na feira livre do Alvorene Valeu Jesus Eita ressaca danada